Antes de eu falar, é tu cantava sobre mim É tu que tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim É tu que tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante